Música Muita gente vive triste Sem saber o que fazer A alegria não existe Mas não sabemos o porquê Olá amigos, vamos a mais uma videoaula O pessoal pediu bastante E agora a gente vai fazer hoje Nessa videoaula da música Sem amor ninguém vive dos atuais É uma música muito bonita Aliás, as músicas dos atuais Principalmente as músicas antigas Na raiz dele, são muito legais Os atuais fizeram muito sucesso E fazem até hoje Mas quando você fala em os atuais Você lembra de Barco do Amor Você lembra de Morena dos 15 anos Você lembra de Sem Amor Ninguém Vive São as músicas que marcaram a época Então, muita gente pediu E a gente está hoje fazendo esta videoaula Para vocês Música que não é tão difícil não É tranquilo, beleza? Então vamos à videoaula de hoje Então esta música Feita aqui no tom de Ré Maior Original Aqui dos atuais Ela não é tão difícil não É tranquilo Uma marchinha Bem legal Começa então por aqui Ela é feita no tom de Ré Mas ela começa com uma nota Diferente aqui Uma nota que foge um pouquinho Da escala natural Então ela começa por aqui O Fá e o Sol sustenido Começa por aqui Agora vai para estes dois aqui O Lá sustenido E o Dó sustenido Aí volta para este aqui de novo E agora repete de novo Fazer mais uma vez bem lentinho E aí repete de novo E depois a parte da mão esquerda aqui Nós temos aqui o Ré Estas três notas aqui Que formam o acorde do Ré Ela vai usar o Ré O Sol e o Lá Usa três notas aqui para fazer Então na primeira parte Que ela entra Ela entra no Ré Aí você pode usar Este botão aqui O teclado tiver isso É o botão que Quando você toca na tecla Ele sai Quando você solta Ele para Porque aí você pode fazer Aquelas paradinhas junto Você começa aqui Existem ritmos que você já Pega eles prontos É ideal para esta música E você pode Você tocar ali Ele já vai entrar direto Estas paradas Mas Não há necessidade Até porque vai ter que Esse ritmo vai ser mais específico Para esta música Então Como eu sempre falo Nas aulas anteriores também Não adianta você ter 100, 200 ritmos No teclado É muito ritmo Então Usa menos Mas usa uns ritmos legais E tem um monte de opção Que você pode fazer Que fica muito bom Na hora de você tocar Tocar um baile Você não precisa ficar Procurando e lembrando do ritmo Você está Está tudo certinho Eu uso Para tocar baile Eu uso Quatro ritmos de marcha Quatro Até tenho cinco Mas o que eu mais uso São quatro Não precisa mais que isso Não precisa de muitos ritmos Não Você pode fazer legal Com os quatro ritmos de marcha Eu tenho quatro vaneira Tenho Shot eu tenho dois E assim por diante Não precisa ter muito de cada Não Mas enfim Vamos lá A parte que interessa Que é a parte da mão esquerda Aqui Entra no ré Agora você vai para o sol Volta para o ré Aí quando chegar aqui Um pouquinho antes De terminar aqui Você já desativa Essa função aqui E daí ele vai entrar No ritmo normal Você repete Mas é já com o ritmo ligado Ok? Então esta é a videoaula de hoje Então esta é a videoaula de hoje